E aí pessoal, tranquilo, quem fala é o Denis do canal Pozani Vídeos e vamos para mais um vídeo aqui de Gran Turismo Faltam aí dois campeonatos para terminar o jogo e dá por encerrada essa série aí Tô gravando de sábado, então talvez tenha sempre algum carro tocando funk ou alguma moto passando Porque eu moro aqui perto da Anguera e tudo mais, então sempre tem alguma coisinha para atrapalhar Mas não tem jeito, vamos lá, vamos correr Eu já deixei aqui na agulha, na ponta da agulha, já deixei no jeito um Supra para a gente correr Deixa eu até mostrar ele aqui Foi um Supra que eu ganhei no campeonato, não lembro qual agora, tá registrado aí em vídeo Tá difícil eu acertar meu headset aqui Então, eu ganhei esse carro num campeonato, então vamos correr aqui Supra aí com o patrocínio da Castrol A gente vai correr nesse campeonato aqui, a gente já terminou os Special Events A gente vai correr na GT League aqui, na GT Cup Então falta a GT Cup e a GT World Cup Então vamos correr aqui na GT Cup Nossos adversários aí não são tão fortes quanto a gente, com um carro desse aí todo tunadão, todo preparado Mas vai ter uma certa graça Mas eu tô indo com um carro realmente um pouquinho mais forte mesmo Que é pra ganhar com certa facilidade, pra gente completar o campeonato logo Então, a gente é... Opa, eu pulando aqui, vou te pular o Qualify E já passar a ordem já de largar, né? Então vamos lá Aqui Beleza, então acontece o seguinte Quem vai largar em primeiro? Vai ser o NSX aí O Honda ou Acura Porque tem das duas marcas aí O NSX vai largar em primeiro, com seus 409 cavalos aí Bem mais leve Bem não, mas um pouco mais leve aí que a gente Viper em segundo, com 440 cavalos aí Um outro Supra em terceiro Igual o que a gente tem na garagem lá O Empresa e o Lancer Então, a gente vai lá A primeira corrida vai ser a Grand Valley, né? Aquele trajetinho mais chato E ainda ao contrário, se eu não me engano Então, ao contrário não É no sentido certo Mas aquele trajetinho chato, né? Então, a gente vai aqui Já vai largando, já bem aí O Viper, que é a cor mais bonita que tem Que é esse azul, com as duas faixas brancas aí Que é bem bonito E vamos pra cima deles Vamos ganhar aqui essa porra Porque, assim É... Corrida de três voltas Corrida curta, né? Então, esse campeonato promete aí não ser tão longo Não é um campeonato de nível tão difícil Tanto que a licença que ele exige Não é nem aquela A internacional, se não me engano É a licença A comum, né? A média Então, não é pra ser nada tão difícil Apesar que esse Supra aqui É um carrinho chatinho de... De... De pilotar ele Ele dá uma saída de traseira e tudo É bem... De vez em quando ele dá umas... Ele escolhe o lado e vai, entendeu? É difícil ficar acelerando ele direto Porque senão ele roda Mas, vamos tentar aqui Pilotar ele Eu ia até colocar o GT3000 Mas, é... Muito a pé, entendeu? É... E outra... Eu queria trazer um carro diferente aí nesse vídeo, né? A gente não testou o Supra nem nada Então... E eu acho que o prêmio desse campeonato aí Deve ser bem bacana Vamos fazer aquela curva com o Robreys aqui, ó Caramba, ele gruda tanto no chão Que nem precisa Encostar na parede aí Pra... Nem precisa escorar ele na... Ó... Só foi eu falar que você gruda no chão Que você vai rodar? Então... É... Gruda bastante no chão, né? Em curva de alta Então... Nem precisa dar aquela... Roubada Não precisa nem dar aquela esfregada com ele na parede Já pega o retão aqui No retão que a gente vai abrir uma distância boa Lembrando que o Supra... É... Assim... Ele já é um carro... Foi um prêmio no campeonato, né? Então ele... Tá mexido, mas assim... Não fui eu que... Que montei ele assim Nem tanto que eu nem gastei dinheiro Vamos lá... Primeira volta aí a gente fez bem Até chegou a distância naquela reta lá Só manter a tranquilidade só Pra... A gente ganhar essa corrida aí Já partir pra próxima Lembrando que o Supra é um motor Se não me engano Seis cilindros Em linha, né? Ah... É um motor aí... Eu não me lembro da sigla agora Que é o motor É... Eu não sei se é J... É... JZ6 Puts... Eu não me... Posso estar falando uma besteira aqui Mas... É um motor seis cilindros, né? Motor famosíssimo aí no Japão Conhecidíssimo Porque o pessoal consegue extrair Além de um... Além de ser um motor girador aí Que consegue... Um... Uma quantidade de RPM altíssima Ah... O pessoal consegue tirar aí É... Extrair aí mil cavalos Chega até dois mil cavalos aí Quando ele... Super preparado, né? Pelo pessoal aí do Japão O pessoal coloca... É... Turbina É... Coloca um... Duplo kit turbo Tem todo um esquema que eles fazem Que... Assim... Eu não manjo tanto, né? Mas troca... É... Troca... Cabeçote Troca... É... Caramba Tá me... Tá me fugindo a peça aqui O que é do kit de admissão? É... Claro Tem toda a troca de filtro esportivo Não esses filtros que a gente vê aí É... É... De quarenta reais aí no Mercado do Car Tô falando um... Realmente um kit de filtro esportivo mesmo Toda admissão De colet... Todo o coletor dele A admissão é retrabalhado É... É... Polido É... Aumenta a admissão de combustível Tudo E mexe na... Ah! Mexe na... Nas válvulas também Na... É... No grau do... No... No grau do... Do cabeçote Se eu não me engano Tem todas as manhas aí Que se você dar uma pesquisada na internet Você vai ver Então... O pessoal mexe em tudo O que pode mexer aí no carro Ahm... Claro Visando totalmente a performance Nada de economia de combustível Ahm... Durabilidade do motor realmente é comprometida Quando faz um negócio desse Mesmo eles colocando Os pistões forjados Biela forjada Tudo Mas realmente a... A durabilidade é comprometida Mas em compensação é performance pura Então os caras conseguem extrair Aí mil cavalos Dois mil cavalos De um motor desse Desculpa pelas informações Serem um pouco vagas aí Eu queria saber muito mais Disso Mas não tá tendo muito tempo Pra estudar os motores e tudo Mas se você pesquisar aí o Supra Na internet Você vai ver Que tem um monte de vídeo aí Com os motores super Hiper mexidos aí E é fantástico os vídeos Então a gente já ganha aqui a primeira Tranquilo Sem maiores tormentos Sem maiores dificuldades Com uma reta diferença Com uma reta diferença Dos nossos concorrentes aí Então o Lancer terminou em segundo O que me surpreendeu Porque eu achava que o Viper E o NSX Que iam duelar aí Pela segunda posição Vamos lá Vamos pra próxima corrida A gente ganha 10 milzinho aí de leve Vamos pra próxima Qual vai ser a próxima Deep Force Que é uma corrida da hora Essa pista Eu gosto bastante dela Ela não tem muita área de escape A primeira curva até que tem Isso se ela estiver no sentido Normal né Se ela estiver no sentido comum Ela tem A primeira curva realmente Tem uma área de escape grande Só que as outras curvas Da parte mista Do circuito Que é dentro da floresta É bem Não tem muita área de escape Às vezes até dá pra fazer um Robreise Nessas Nessas curvinhas Apoiando Mas Se você ficar muito tempo Na grama Você perde velocidade Vocês vão ver Primeira curva Como eu disse Tem uma área de escape grande E tem essa área Meio cega do circuito Como eu disse Não tem muito escape Só tem aquela parte Da graminha ali E você bate Na suposta Parede invisível Essa parte mista Aqui do circuito É bacana Mas tem algumas curvas Que são cegas Entendeu Você não consegue ver O final da curva Então é meio que Uma curva emendada Na outra Vários S Olha eu fazendo besteira Vários S Aí Aí vem pra essa retinha Aqui Muito cuidado Pra entrar Nessa reta Aqui Porque você fica Entalado Naquele Ela tem um biquinho Ali que é bem chatinha Aí vem pra essa curva À esquerda Que é a média Velocidade E você já vem acelerando Já vem pra esse Decidão aqui Só não faça Que nem eu Aí você vem pra essa curva Faz ela bem coladinha Ali Se você Se você For melhor Que eu Você Usa a curva inteira Porque É bem mais aconselhável Pra você ganhar Mais velocidade E assim Você termina o circuito Só que eu tô Guiando mal pra caramba Eu tô Vergonhosa A minha participação Então Então Vamos correndo aqui Aí Como eu disse Vergonhosa Rodando aqui Vamos ver se a gente consegue Buscar aquele Primeiro de novo A gente tá A gente tá com o carro Quase duas vezes Mais forte Que o deles Acho que O mínimo da obrigação É ganhar Né Vamos lá É um NSX Aí na nossa frente Contrapassar ele por fora Vamos lá Isso Boa Ó O biquinho que eu falei Fica aqui ó Só a direito Eu não tenho como apontar O dedo na tela Se vocês vissem Eu agora apontei o dedo Te larguei a mão Do controle Aqui quase Então Mas é bem na entradinha Dessa É Daquela parte Eu vou mostrar De novo Nessa última volta Essa descida aqui É da hora É legal quando você Vem lotado aqui assim E consegue fazer a curva direita Não que nem eu Fiz aí toda Cambaleando Mas quando você Vem Com o carro bem acertado Tudo direitinho Você faz ela em alta velocidade Você já entra em Uma velocidade bem alta Aí na reta Essa corrida Me marcou bastante Porque no No Gran Turismo 2 Tem uma Corrida de 30 voltas Com carro de até 230 HP Né E Meu Era muito bacana Essa Esse desafio de Endurência Aí no No Gran Turismo 2 Beleza Não está indo bem Ó A pontinha Que vocês têm Que se preocupar É nessa curva Agora Eu vou passar Devagar aqui No canto É nessa Daqui No seu lado Direito Aqui Tem uma Partezinha ali Que se você Bater Você fica Meio que Entalado Ali E pra sair E você perde Alguns segundos Aí valioso É só eu não fazer Uma besteira Muito grande Por enquanto Parece tudo Sob controle Só foi eu falar Aí Pronto Tudo sob controle A gente termina em primeiro Aí essa segunda Essa segunda corrida Primeirão Acho que o NSX Vai terminar em segundo E vai embolar o campeonato Pra eles Aí Porque Com essa segunda posição Aí Vai ficar meio Tudo perto Um do outro Aí ó O Lancer e o Viper Empataram E o NSX em segundo Então vamos pra terceira Prova aí E ver o que Que vai acontecer Mais dez mil Pra nossa conta Vamos pra próxima corrida Bom A próxima corrida É especial Stage R5 Né Aquele circuito É À noite Então Lá vem Uma série de curvas Aí Complicadas Não sei se é a última Corrida do campeonato Não sei se o campeonato Termina em três corridas Espero que sim Pra gente já Terminar esse E entrar no outro Campeonato No próximo vídeo Que eu já vou gravar É O próximo vídeo Junto Não com esse vídeo Eu vou gravar O próximo vídeo Né Ahn Tô falando assim Eu vou gravar O próximo vídeo Tudo hoje Entendeu Já vou parar Já vou aproveitar Que eu tiro um tempinho Pra jogar Já pra gravar Os dois vídeos Já Tudo no mesmo dia Então a gente Tá líder aqui Já batemos No NSX Pra ajudar A embolar Aquele campeonato Bisonho Ali Não sei se é essa Última corrida Talvez seja Normalmente Normalmente as últimas Corrida de campeonato São A noite Né Eu já ia seguir Reto Pra esquerda Ali Que eu Achei que era Outro Modelo Do circuito Essa Essa Configuração Opa Essa configuração Estraçado Dessa É Dessa corrida A noite Eu acho que é um dos mais Legais Que tem uma série De curvas bacana Tem reta Eu não gosto muito Daquela Que é aquele Zigzag Do capeta Que é a versão Mais completa Que é a versão Que tem mais curvas E tal Eu gosto bastante Dessa versão Essa versão Me agrada bastante Porque tem essa curva Aqui Tem a reta É uma mistura De reta Com misto Eu acho bem bacana E tem como a gente mostrar O potencial Do nosso carro Aí ó Quase 200 milhas No final da reta Mesmo batendo Em tudo Na curva O carro tá Esse carro Em curva de alta Ele é muito bom Eu acho que só Em curva de baixa Que como ele é Tração traseira Se não me engano Corre o risco De ele Acabar patinando Aí Você acaba rodando Mas Curva de alta Comum Assim É É muito bom Muito bom Esse Supra Você vai fazer Uma curva de baixa Assim ó Tem que ficar Muito esperto Pra ele não rodar Muita potência Só na Tração traseira Normalmente O carro O carro realmente Fica muito difícil De ser pilotado Isso é só Para os mais profissionais Coisa que eu não sou Então É bem por aí Então a gente já vai Fazendo aqui Pegando a reta Já indo Para a última volta E vamos ver A gente já garante A gente já garante A gente já garante A vitória Só fazer essa última volta Sem maiores erros A gente já garante A vitória E talvez seja Como eu disse A última corrida Vamos ver Ó o Drift Ó o Drift Falhado Legal que dá Para tentar Fazer uns Drift Na época do Gran Turismo Como o Drift Por sinal Na minha opinião Eu acho o Drift Muito bonito De ver E tal Acho realmente Um show Quem consegue fazer E é De um controle Absoluto Sobre a máquina Ó a gente Tá indo Pela vitória Aqui Ó a gente Tá indo Para a vitória Mas assim Tem um controle Absoluto Sobre a máquina Mas É Mas assim Eu acho Que o modo Grip Que é o modo De fazer as curvas Normais Usando o traçado Inteiro Usando a curva Inteira Eu acho Bem mais rápido De ser feito Eu acho Que tem um desempenho Melhor Vocês estão ouvindo De fundo Meu cachorro Latindo Talvez tenha chegado Alguma visita Alguma coisa assim É Vamos continuar o vídeo Espero que vocês Não se importem Então a gente vai Achei que era A última corrida Mas não é Então a gente vai Agora para Trial Mountain Outro circuito Que É Claro Eu estou jogando Grand Turismo 1 Não era conhecido Como um clássico Do Grand Turismo Mas hoje em dia No Grand Turismo Como a gente está No Grand Turismo 6 Já Indo para o Grand Turismo Sports Que eu joguei E achei Daora Acredito que não mudou muito Não houve muitas diferenças Do Grand Turismo 6 Mas O gráfico é bonito E tudo Mas assim Hoje em dia Já é um circuito Um clássico A Trial Mountain Então E é um traçado Também Eu acho que Grand Turismo O cara que bolou Os circuitos Desenhou O circuito Do Grand Turismo Está de parabéns Porque Esse é um traçado Muito legal Se essa corrida existisse Aí na Na vida real Seria fantástico Vamos lá A largada A gente já passou Aqui Vocês viram O Subaru Ali Uma empresa O Egon Ele já Estava em Quase Segundo Terceiro Lugar Então Começou bem O NSX Como sempre Já despontando Aí na frente Curioso O Viper Na largada Não conseguiu ganhar De todo mundo Porque é um carro Com bastante torque Tem uma largada Muito forte Então É curioso Vamos lá Tem essa curva Aqui para a esquerda Que é bacana É outro túnel Também Aquele biquinho ali Se você Fizer ele Muito colado Você corre o risco De bater E ficar meio Preso Essa aqui Todo mundo Quando quer roubar Faz assim Mas Fazer ela Do jeito correto É o mais Interessante Tem essa parte Dessa floresta Que é bacana Essas Essas zebras Do Gran Turismo De algumas pistas São altas Bacanão É dessa curva Aqui Você é louco Quem quer roubar Também faz assim Só não faça Eu fiz errado Mas é Você passa por dentro Daquela grama Ali Você sai Meio com o carro Em duas rodas E consegue Dar uma roubada Bonita Ali Fazer agora O circuito De jeito certo Ah é Essa aqui É enorme O carro Chega Assalta Essa guia Não Essa zebra Então Vamos lá A gente vem aqui Por fora Já corta aqui Por dentro Dá a driftada Aqui de leve Outra parte Que o carro Costuma bater Nessas pedras E você meio que fica preso Então Vamos lá Vamos para a curva Do túnel Aqui Abrindo distância Tem a parte Do pulinho Aqui Beleza Vamos tentar Fazer a curva Aqui direitinho Aí conseguiu Fazer direitinho Deu uma Um totó Ali na parede Mas isso aí É detalhe Som desse supra É um negócio Da hora Esse jogo Para a época Ele tem Os sons As músicas É que assim Eu não posso Colocar As músicas dele Olha Eu queria Fazer direitinho Mas acabei roubando Mas assim Eu queria As músicas dele É que eu não posso Acabar colocando Aqui no No vídeo Porque os primeiros Vídeos que eu deixei Com a música original Do jogo Como é música Não é música Do jogo E sim De artistas Que nem tem Hoje em dia Que compra o direito De colocar a música No jogo Então quando você Coloca as músicas Do jogo Tem copyright Tem direito autoral Então normalmente Eu estou deixando aí As músicas De jogo em 2D Então qualquer música Sem copyright Para de fundo Mas as músicas Originais desse jogo Se você puder ter a oportunidade De jogar E relembrar um clássico Que foi o Gran Turismo 1 Você vai ver Você vai ver que As músicas Foram muito bem Selecionadas Tem vários Rockzinhos Da hora Coloca aí no Youtube A soundtrack Coloca aí As músicas Do jogo Que é Muito boa Acredito que você Se você gosta De um rock Você Tem tudo Para gostar Dessa trilha sonora Beleza Então a gente Está completando A última volta Vamos tentar Fazer a curva direito Agora Só foi falar Que eu ia tentar Mas não deu certo Então Está completando Aqui Abriu uma distância Boa Eu falei Que o O O O GTO Ia ser muito Overpower Ia ser Ia ser muito Muita potência Mas O Supra Também Eu calculei mal Aqui Sobrou carro Para a gente fazer Esse campeonato Vamos ver Se é a última corrida Vamos lá Mais 10 mil Para a nossa conta É Foi a última corrida Vamos ver Quando a gente Vai ganhar de prêmio 25 mil Não é muita coisa Mas a gente Supera aí A barreira Do 1 milhão Bacana A gente tem 1 milhão De dinheirinhos De grand turisminhos Aí na nossa garagem E vamos ver Qual carro Que a gente ganhou Eu acredito Que não seja Que seja um carro Bacana Que não seja Nenhum carro Super Hiper Fantástico Mas que seja Um carro da hora Vamos lá Ah um Chaser Esse carro aí É da hora Olha Edição limitada ainda É um bom carro É um carro Que já te coloca Em condição De disputar O próximo campeonato Que é o que a gente Vai fazer Não agora Mas a gente já vai No próximo vídeo A gente já vai emendar Nesse GT World Cup Aqui Mas é um carro Que já te dá condições De se eu não me engano Entrar na GT World Cup Com um carro decente Beleza Bom Deixa eu Só Eu sempre passo Nos specs Aqui do carro Ele tem aí 655 cavalos O Chaser Aqui O Chaser Ou Chaser Eu não sei como é que se pronuncia Eu sei que é um Toyota Vocês estão vendo aí No vidro Eu sou bem burro Mas assim É um Toyota Ele tem aí 655 cavalos 2.777 libras Eu não sei Eu preciso transferir 5 quilos Mas assim O motor L6 Talvez Ele compartilhe O motor aí Do Supra Também É um 6 cilindros Turbo Rodar o 17 Bacana O carro Um carro grande Esse carro O Chaser É um carro grande Se eu não me engano Da Toyota Tipo Já é Não é um carro Esporte É um carro Meio que de tiozão Mas assim Vamos só comparar Aqui Ele é mais forte Que o Supra De potência E o Supra Também É um motorzinho L6 ali É um motor É o 6 em linha Deixa eu ver Se é doque L6 Aí É o mesmo Eu acredito Seja o mesmo motor Com algumas Poucas diferenças Para ter esses 10 Alguns cavalinhos a mais Beleza Pessoal Para você que viu o vídeo Até aqui Meu muito obrigado Mesmo De coração Valeu mesmo Tamo junto Pessoal Se gostou do vídeo Se inscreve no canal A gente não vai ter série Só de Gran Turismo Mas a gente está fazendo Final aí no Gran Turismo Falta só um campeonato Para a gente terminar o jogo Zerar o jogo E A gente vai fazer O vídeo de outros jogos Aí também E Não só de jogos Tem vídeo de tudo Nesse canal aí Tudo que eu achar pertinente Eu trazer aí Da minha vida Eu vou trazer Beleza pessoal Um abraço Para vocês aí E falou